Fala rapaziada, vocês estão no canal de cortes oficial do Grozelha. E o que eles tem que fazer? Cara, você se inscreve aqui e ativa o sininho pra receber os melhores cortes do Grozelha Talk. Os melhores momentos, né, gordão? Tudo bem, como você quiser. Então ativa o sininho, se inscreve e é nóis. Sim, mas esse tipo de podcast, de conversa, o que move não é a personalidade, tipo, famosa. Não é o engajamento que ela tem na internet. É o papo, mano. O papo. O papo é o que move. Às vezes a gente traz uma pessoa que é completamente desconhecida no flow. Mas o papo dela é tão foda, é tão único, é tão carente na discussão da sociedade que o episódio explode nos cortes e aí pega a view. Isso que move, isso que traz o poder, a relevância pra parada. Um cara que vocês entrevistaram que eu, pelo menos na minha bolha, não conhecia e foi isso que você tá falando. E que, cara, eu vi um corte, vi dois, no terceiro eu falei, não, vou ver o podcast inteiro. Foi o Mastral, velho. Porque esse tipo, eu sou espírita, eu adoro parada de religião, essas conversas. Mano, eu assisti essa porra inteira. Foi umas quatro horas também, velho. Esse foi um dos que eu fiquei bebando, no final eu estraguei. Talvez tenha sido nesse que eu cutuquei ele. Talvez tenha sido nesse. Eu dei a cutucada e ele olhou pra mim. Ele fez assim, ó. Pô, chatão, mané. É um cara que eu não conhecia e assim, mano, eu fui pra ver o papo e assim, mano, eu fiquei vidrado o tempo todo, eu assisti inteirinho, achei pica demais, velho. Do caralho. Então, esse cara aí, o primeiro programa que ele foi, foi o do Petri, que acontece lá com a gente também. E explodiu no Petri. Um milhão de views. Aí, quando explodiu no Petri, ele começou aí em vários programas de caralho. Porra, aí a gente, o primeiro entrou numa de, pô, agora já falou pra caralho, né? Acho que já era, pá, não sei o quê. Aí o cara foi lá e foi diferente o bagulho. Então, já tá com um milhão e quatrocentos mil views esse episódio lá no Flow. Cara, isso é uma pergunta que eu tenho também que é foda. Tipo, toda vez que vocês fazem um episódio, deve ter uma pressão de, de repente, falar mano, tem que ser mais foda que o outro. Porque, por exemplo, a gente fez o 1 do Cossiello. Põe um bagulho, puta! O Cossiello é sempre... Engraçado, não sei o que lá. Daí os caras já foram no que a gente fez com o Ed, com o Luca. Os caras falaram, ô, não posso, não chegou nos pés do outro. Então, tá ligado? Mas não é, mas é, cara, o podcast é assim. A gente lança o podcast com o Kid Bengala, tá com quase dois milhões de views agora. A gente lançou no dia seguinte o podcast com outra pessoa, deu cem mil views, entendeu? A questão é, tem conversas que explodem. E tem conversas que não, e é natural, esse é o rolê. A não ser que você tenha um nicho muito específico e muito bem formado na sua cabeça, e aí vai ser sempre o mesmo tema, você até consegue manter um padrão de visualização e todo o podcast. Mas se você é um podcast mais generalista, não tem como. O seu público não é um público só, entendeu? O público do Flow não é um público só, não é um público específico. Ele é rotativo. Ele é rotativo e é todo mundo. Todo mundo tá ligado que o Flow acontece, e eles vão pela pessoa que vai lá. Por exemplo, você falou dos caras do político. É uma força do Flow, entendeu? Quando vai um político no Flow... Eu vi que o Ciro tava com cem mil, tipo, domingo de noite, né? Tipo, uma da manhã, meia-noite, sei lá. Bagulho absurdo. A galera presta atenção, presta atenção, vai lá assistir. Então, é isso. A gente não precisa ficar tão apegado em todo podcast ser estourado, ou nas views individuais dele. O que você tem que ser apegado, na minha opinião, é a construção da identidade do seu podcast, da proposta do seu podcast. O que ele traz. E se o público tiver isso bem identificado, é aí que você vai ter a longevidade. Porque eles vão reconhecer isso e vão esperar pra sempre isso. E aí não importa se um vai mal, o outro vai bem. O que importa é você ter a sua própria identidade, ela ser forte e você ter um posicionamento no cenário. Boa. Tem algum cara que vocês, puta, sonham em trazer... Adriano. Imperador. Sério? Que da hora. Que você vai falar, mano, esse cara um dia a gente vai ser foda trazer. É, o Will é muito fã dele, né? Porque flamenguista. Porra, o cara me deu o 2009, irmão. Ele e o Pet. Não, e ele é um meme pronto. Pet, eu já conversei com ele lá na Sport TV. Ele é muito engraçado, ele falando... Cara, é que ele tá trabalhando na Globo, né? Os caras segura, mas o Pet tem contatos pra... Ah, interessante. Legal. O Pet é foda. Eu gosto pra caralho do Pet. Fiquei puto quando ele foi jogar no Fluminense, cara. Fila na puta. Traidor, fila na puta. Rolou uma parada dessa, mano. Eu já falei essa parada, acho que uma vez ou duas lá no Flow, que teve uma parada... Eu fui no show do Charlie Brown, na época era a T.L. Hall, lá na Barra. Mano, era um show que eu nunca fui querer ir, velho. Muito louco o show. Eu fui na época do Bocas Ordinares, tá ligado? Aí fui no show, aí o... Eu não sei qual o nome que é agora, mas era a T.L. Hall e ele ficava do lado de um shopping. Ainda existe essa casa lá, mas eu não sei o nome, fica mudando. Aí eu tava no shopping, fui dar uma mijada, o Pet tava no banheiro mijando também. Ele tinha acabado de se transferir pro Fluminense. Você conseguiu ver o Bilal dele? A galera tava cheião, o banheiro, todo mundo. Traíra! Nossa! Deve ter encolhido, né, gente? Deve ter encolhido o barulho. E assim, cada hora um falava num canto que assim, não sabia quem era. E de repente ficou todo mundo, olha, traíra, 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 você quer, caralho. Que foda. Aí os caras já estavam gastando nesse ponto, só de dimensão, meu. Eu tenho uma experiência com jogador de futebol, uma vez, cara, eu tava com um jogador do Santos, eu não vou falar o nome dele, mas o Santos não tava indo muito bem, a gente tava no outback comendo, tá ligado? Daí, tipo, do nada um cara da torcida veio e bateu na mesa, você tem que jogar! Não sei, cobrou o cara, ele só ficou quieto. Vocês não tão jogando nada! E agora saem pra comer, vocês podem, vocês querem, né? E na hora do campo vocês não jogam! E não sei o que lá, mano, é uma vida que é grata, velho. No restaurante eu tava na mesa, eu falei, caraca, mano, eu fiquei com medo, cara, eu já fui maloqueiro e eu fiquei com medo, assim, eu falei, mano, os caras, é uma vida bacana, é uma cobrança muito forte, futebol e tal, é tipo religião essa merda, né? É, é religião, porque às vezes no Twitter, a gente sabe que a gente não pode falar de política, religião e eu aprendi que futebol, porque às vezes eu brinquei, brinquei não, cara, com todo respeito, eu falei, mano, o Messi merecia, pela carreira do Messi, tuitei, porque eu acho que Twitter, às vezes você pode colocar a opinião que você quer lá, você acha, irmão, pra quê que eu falei que o Messi merecia, velho, eu virei inimigo do Brasil, não sou, mano, eu acho que a carreira do Messi é tão bonita que ele merecia a Copa América, aí, né? Foda-se. Não adianta, a gente não pode falar de futebol e tal. É, só pra... ó, pau no cu do Vasco, pau no cu do Flamengo, pau no cu do Corinthians, pau no cu do São Paulo. Pô, e um cara que já foi, que vocês acharam que não iria, que assim, talvez cada um tenha um nome, mas assim, um cara que vocês falaram, mano, não acredito que esse cara tá sentado aqui na minha frente. O primeiro, porque acredito que agora tem muitos, vocês estão com o nome Fudir, eu tinha vários políticos. Mas ainda acontece, velho. Pra mim, várias vezes eu abro a agenda assim, caralho, esse cara vem aí. Ô, o Zeca Camargo foi muito legal. Foi massa, né? O Zeca Camargo foi o cara da Globo durante duas décadas, mano. Sim, do Fantástico, né, mano? Fantástico, o programa aqui na época batia, mano, sei lá, 40, 50 pontos de audiência, mano, o cara tava sentado com vocês falando tudo. Pra mim era assim, caralho, tô ouvindo a voz do Zeca. É, fecha o olho. Você fecha o olho assim, né? É loucura. Você falou que vocês abrem a agenda e vêm. Alguns vocês pedem, ou a produção que chama todo mundo? Cara, não, não, a maioria, assim, o que que acontece? Teve uma época que a gente tava, a gente meio que deixou na mão deles, e aí foi rolando o quê? Vários caras que eram famosos, mas que, porra, não era exatamente quem a gente queria conversar. A gente foi sentir isso depois, tá ligado? Tá. Que aí, assim, é, puta, essa não rendeu, né? Puta, não rendeu. Trazer pro cara que ele é só famoso é muito um erro. Pois é, é um erro. É um erro. E aí, que foi identificado esse erro, tá ligado? E aí, a gente, mas assim, aí a gente, no começo, quem corria atrás era eu e o Monarque. Tá. É, depois veio, veio o meu irmão, que é o Serginho, que ficou te zoando, tá? Ah, o Serginho é seu irmão? É. O Serginho é seu irmão? É. Mas por que que ele é tão mais bonito que você, velho? Porra, sabia que ele é igualzinho a mim quando era na idade dele? Ah. É que ele tá acabado já. É que ele se cuidou, né? Não, o Igor, ele não é um cara feio, mas é que ele é tão fudido. Tá tão fudido. Que é foda, né, cara? Mano, o Serginho é seu irmão, velho. Botei bem o meu fotógrafo aqui. Deixa que eu te defenda aqui, velho. Eu tenho um vídeo que mostra que o Igor já foi bonito. Tá aí, produção? Porra, não tem. Tem? Não, cara, eu acho que o Monarque também foi mais ou menos bonito, eu acho. Quer ver? Pelo menos, não sei. Vamos ver o que a galera acha aí na conversa. Então, enquanto os caras botam ali, aí o Serginho começou a correr atrás e aí a gente meio que deu uma relaxada, tá ligado? Assim... No tal, deu uma relaxada. Aí... Vou deixar na mão dele e foda-se. Só que agora a gente já tomou alguns passos. Legal esse papo que vocês falaram de, ah, meu, às vezes você vai chamar uma pessoa famosa e não é a vibe. Às vezes é uma merda o papo. Sabe por quê? Porque assim, tu vai chamar um cara que é famosão, mas, porra, esse cara aí, ele é ruim de papo. Fudeu, cara. Fudeu. Que foda-se que ele é famoso. O papo é ruim? Fudeu. Às vezes o cara entra... Vocês vão passar por isso. Pode confiar. Vocês vão passar por isso de sentar um cara aqui e ele ficar esperando você ficar perguntando a gente parar. Tipo, porra, tu é um empresário foda, né, cara? Pô, quatro, cinco empresas, o caralho. Pô, como é que é a vida de empresário? É puxado. Nossa, velho. Fudeu, mano. Cara, como é que foi tua torneia na Europa? Porra, foi muito legal. Irado, mano. Mas qual foi o país mais foda que tu visitou? Pô, Finlândia, com certeza. Aí é foda, tá ligado? Vai rolar. E vai rolar também, o maluco que senta aqui e vai contar a história da vida dele que tu não quer saber, tá ligado? É. Vai rolar. Eu tava... Pô, um dia, cara, eu tava lá na sala, aí eu tropecei e bati o dedinho, cara. Fiquei... Tipo, foda-se. Aí tu tá no modo foda-se, só que a gente ainda não desenvolveu. Pô, valeu, mané. Aí, eu quero falar de outra parada, a gente não faz isso, tá ligado? É, não corta. Talvez a gente devesse fazer. Também. Isso eu acho que, inclusive, é um dos maiores defeitos nossos, na minha opinião. E aí, aí como é que a gente sai? A gente, pô, caralho, bateu o dedinho na mesa de cena, é foda. Pô, mas aí, mesinha de centro, é de madeira, tipo essa aqui, cara. Pô, essa mesa aqui veio de um galado. Aí o cara, ah, é legal, mas... Voltando. Voltando. A minha unha encravada, nossa, eu tenho uma podóloga, você tinha que ver, viu? Ela pegou a unha. É bem isso, cara. Vocês vão passar por isso. Esse irmão...